E o presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco do fórum da CGU sobre o controle no combate à corrupção. Gabriela Noronha tem ao vivo as informações pra gente. Gabi, bom dia. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, e olha, a iniciativa da Controladoria Geral da União tem o objetivo de debater o combate à corrupção no país e também de apresentar as principais ações do governo federal no ano de 2020 nessa área. Mais cedo, Renata, antes do fórum, o presidente Jair Bolsonaro vai dar uma palestra a servidores públicos que fazem o curso de gestão integrada da atividade de inteligência na BIM. Bolsonaro também participa hoje do tradicional almoço com os comandantes das Forças Armadas. E a agenda do presidente segue aqui durante a tarde no Palácio do Planalto com reuniões. No fim do dia, Bolsonaro vai estar no lançamento, na cerimônia de lançamento da Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares. E esse evento vai ser transmitido ao vivo aqui na TV Brasil. Renata. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas informações. Bom trabalho pra você.